Salve Curveiros Firmeza, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Curvão 1 E nesse vídeo vamos dar um rolê com esse Chevette maravilhoso, vermelho, turbo forjado Com a frente da Cheve, cara, o carro aí que me surpreendeu bastante Vai ser bem bacana esse vídeo porque a gente vai analisar o carro, né? Como é que tá o carro do amigo, ele pegou faz pouco tempo, tá começando o projeto Pediu aí pra gente dar um rolê, passar pra ele as ideias, né? Falou, valeu, obrigado! E agora a gente vai dar esse rolêzão animal Se inscreve no canal Curvão e deixa o seu like pra você acompanhar todos os vídeos de carro preparado que a gente faz E cara, aqui tem muito conteúdo de Chevette, eu tive um Chevette Tubarão Branco Não sei se você já chegou a ver vídeo aí do carro Então vocês já podem acompanhar aí no canal Dá uma batida de pé, né? E bora! Salve Curveiro! E aí? Beleza? Beleza! Bora dar um rolêzinho suave Os caras tão bem ali, né? Será que foi muita... não foi? Notou na placa, né? Hã? Notou na placa Quer ganhar essa Caravan sensacional? 4.1, 6 cilindros turbo injetado na FT450 com o azul do Camaro RSSS Tudo novo, freio, suspensão, transmissão e câmbio de stock car Acesse o link, sorteie o caravanturbo.com que está na descrição do vídeo E compre seus números É, então, aqui o Guerreiro falou pra mim, né? Que aqui a gente está andando de aro 17 E assim, ele sente que pesa bastante o carro, né? Para virar, para sair Então vamos ter uma noção especial aí no que a gente vai fazer em relação a isso Ele quer botar aro 13, né? Vamos sentir como é que é o carro com aro 17 Aqui eu vou dar mais uma aceleradinha, ó Olha, vou falar pra você, agora veio gostoso, hein? Tem que encher o tanque pra fazer vídeo, mano Isso é uma coisa assim, meu Pra quem tem carro turbo, não anda na reserva, velho Senão, vocês podem ter tipo Um grande problema de falta de combustível, né? Por sorte, a gente encheu o tanque aqui e agora está vindo gostoso, né? Bem, o carro está acertado assim, o carro não está... É, morreu Morreu É Mas está vindo, está vindo Com a direita eu não sou bom pra jogar Porque eu sou melhor pra jogar pra esquerda Tem que ser bom pras duas, né? É, tem que ser bom pras duas Mas é que a direita tem um meio... É um delay pra jogar pra esquerda É, eu achei assim... Eu entendi aquilo que você falou das trocas de marcha do câmbio Mas vamos pegar aqui, depois a gente vai pela pista Rochelle lá, né? Demorou Aqui é gostosinho Tem que tomar cuidado com os buracos, né? E aí, ó, deixa eu dar uma... Ó, peste Ó, deu no corte E o carro vem bem, hein? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Bom, Tchivete é isso O carro é leve, mano Subidão nem parece, ó É, de fato, é... Era porque tava vazio o tanque Por isso que ele tava dando um descartável Mas não que ele não precise de um acerto Você precisa depois botar uma sonda aqui Pegou o que que tá vindo E conferir pra ver o que que tá vindo de... De sonda, tá? Porque ele também morre em baixa Pode não ser nada Mas, sei lá É, pesa um pouco o carro É Agora ele abre e vai embora É Vamos andando de boa agora O Chevette, Curveiros Eu falo pra todo mundo Todo mundo precisa andar num Chevette bem feito Porque aí vocês vão entender O que que os Chevetteiros veem nos Chevettes E o mesmo serve pra qualquer carro, né? Hoje no Brasil a gente tem Os famosos, assim Tudo virou de time, né? Tem o time dos Apezeiros O time dos Opaleiros A gente tem que Não ter tantas diferenças E se unir pra gente fazer a nossa cena automotiva, né? O problema é que algumas pessoas acabam Contribuindo com que A gente seja mal visto, né? Sempre criando rixa e tudo mais Mas, enfim Chevette é um carro muito bacana Porque é um carro muito leve Eu pesei o Chevette Tubarão Branco E comigo dentro 920 quilos Com as rodas 013 É muito leve, velho Eu sou gordo, hein? É menos que um Up E tração traseira E tração traseira Tem um motor maior É outra pegada Blocadão É outra pegada, né? Então, assim Andem num... Sempre quando vocês tiverem uma oportunidade Andem num Chevette Bem montado Quais são os passos Aqui, Guerreiro O que eu vou fazer nesse carro? É A primeira coisa que eu quero fazer É a roda, né? A roda E fazer uma injeçãozinha Aí eu vou calgar Você vê que ele vem mesmo em seis pau Ó Eu não sei se você tem comando preparado aqui O Chevette gira bem Mas... Quanto menos você girar Mais poupar o motor você poupa, né? Antes de você botar a injeção Coloca só a Wide Pra você ter essa noção Aí você vai ver que dá pra Curtir o carrinho carburado Quanto que veio de pressão de turbina aí? Primeira e segunda Ele veio em um e meio Terceira, quarta, quinta, dois Mas veio isso agora? A gente acelerando? Veio, veio dois Veio dois quilão Caraca Ah, pode falar o que for Mas o Chevette é vida, cara Nossa, que carro gostoso, cara Tem até um ar-condicionado aqui Tá Olha que vento delícia Que tá batendo na cara aí E é confortável, velho O Chevette é... Banquinho de Monza Banquinho de Monza Capala Muita gente pede pra eu voltar com o Chevette No canal, né? Eu hoje Eu tô fazendo outros projetos A gente tá com a cara E alguns outros projetos vão entrar Mas eu pretendo assim Um dia Montar novamente Um tubarão Só que aspirado Eu quero fazer Eu quero fazer realmente um carro brabo, velho Pra tipo Tiscou no acelerador E o carro bem de lado Vai ser um grande desafio Pra gente conseguir montar Um aspirado forte Porque hoje Tudo muito caro Mas tenho certeza Que a gente vai conseguir Fazer um carro muito bacana Como sempre Com muito trabalho E bom gosto A gente consegue chegar lá E vou falar pra vocês Esse carrinho aqui Foi montado com bom gosto Que carro da hora Se vocês quiserem assistir o vídeo De mostrando os detalhes Do carro Só assistir clicando aqui Eu entro aqui, né? Isso Eu sempre passo É, nesse lado Eu entro bem no finalzinho Que aí não tem buraco E os pop Os pop Os pop Os pop É pipoco Que fala Não é pop É pipoco O cara entra na frente mesmo E não tá nem aí, velho É cara ou não? É a moça É a moça Essa rotatória aqui Quanto tá bem? De lado? De lado Na chuva? Na chuva Melhor coisa Melhor coisa mesmo É no seco Força bastante Força O ideal seria sair De primeirinha Carregar bem O two-step Mas eu não gostava também De ficar jogando muito de lado Quando não tinha areia Sabe? Quando tinha areia É suave Porque aí você não força o conjunto Mas no secão Assim Ainda mais na Zara O 17, cara Nossa Olha que pôr do sol É bonito A gente tá no irmão, tá? É Entra aqui, né? É O Chevrolet é um carro muito bom Pra fazer curva Esse você fala? Não O Chevrolet em si, né? Pelo fato do carro ser mais leve Já é muito bom, né? Esse aqui Tá esquisito É Esse aqui eu Daria fazer uma revisão Na suspensão Caixa de direção dele Cria muita folga também Isso é uma coisa muito importante Pra você Revisar Ele tá dando uma pegadinha Você tinha caixa de som antes? Não Não Será que é isso? Será que é ele inteiro Assim Cacaxe Cacaxe também Cacaxe Cacaxe A suspensão ficou ruim Cansou Cansou Os caras não preparam direito Às vezes cortam só a bola Corta a bola Durece a suspensão Corte o tempo pra lá Certa pelo santamita Certa ali Oi? Pra entrar pelo santamita Sim Certa pelo santamita Certa pelo santamita Certa pelo santamita Oi? Certa pelo santamita É uma delícia Turba é vida Aqui, né? Aqui, ó Um tacozinho gostoso É uma delícia . 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